Eu não vou namorar, tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga blu lei, vou voar Eu não vou namorar, eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Eu não vou namorar Fazem, elas querem me dar, só depois do show vou te comer Se quer viajar, leva essa bebê pra jureirê Se quer me mucar, banco se lili no seu tete Sou jogador caro, difícil não te satisfazer Além de MC, nós tem nossa segunda vida, vivo correndo perigo Tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime, mas sou envolvido Mas ficou rico em todos estilos, sei que o dinheiro no sol é bonitinho A loira jogada num bafundi Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga dinheiro pro ar Não vou namorar, não Ela já fez cardio hoje, treina pra ficar gostoso Puta com cara de Frozen que bebe trans e bafala Que é o MD que nós trouxe BR e matou a nota Leva as gatona pra goma, foi chapa De dental dura, um bocão inchado Diga-se a tabela, vem de lá, bota no saco Bebendo, mas nosso coração não trouxe, foi morçado Hoje ela é safada e no pião com a amiga de Osasco Sem tempo pra relação, forrado de ouro maciço É recíproco, paixão, fudendo sem compromisso Sem amor, puro tesão, sem ciúme, tá tranquilo Fogo no baseadão e elas gozaram pra bandida Sem tempo pra relação, forrado de ouro maciço É recíproco, paixão, fudendo sem compromisso Sem amor, puro tesão, sem ciúme, tá tranquilo Fogo no baseadão e elas gozaram pra bandida Elas querem viver, eu vou te levar Se quer se envolver, pode me chamar Sempre embaçando as melhores baladas Com várias gostosas que só quer me dar Eu patrocino a bebida, mas cara numa linda casa Você vai sentar, eu já te falei mil vezes Não vou namorar Sente a brisa que nós trouxe na bag DMT Ela fumaçou com flash frozen a minha alt-ttp Pode postar quanto casa amiga Que vai se apaixonar Já te falei mil vezes Não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias quer me dar No beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade jogar dinheiro pro ar Não vou namorar 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 Não vou humanizar